Terça-feira, 13 de julho de 2021, como todos os dias de segunda a sexta-feira, eu venho aqui com as principais notícias e dicas rápidas de concurso para você passar em um concurso e desfrutar de toda a tranquilidade, estabilidade e segurança que o cargo público pode te oferecer. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e criei aqui o canal Próximos Concurso, site próximosconcurso.com para te ajudar a aprender a aprender. Se você quiser saber mais sobre essas notícias e dicas, você pode ver no site próximosconcurso.com Lá tem todos os concursos abertos e concursos previstos. Tem também concursos por estado, por profissão, tem muita coisa lá. Você vai achar coisa boa. Mas vamos lá à nossa dica do dia. Bom, primeiro, se você quiser saber sobre sua real chance de ser aprovado, como é a concorrência no concurso público, quanto tempo demora para passar, Se existe sorte, se não existe, tem um vídeo muito legal que eu fiz, que eu estou deixando o link na descrição. Tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor esse mundo de concurso público. Agora eu vou para a pergunta do Léo. Leon, comecei a estudar para o Banco do Brasil e vi que é muita coisa. Eu trabalho e tenho pouco tempo para estudar. Como faço? Leon, você vai ter que priorizar, estudar aquilo que é mais importante, dar atenção àquilo que é mais importante e talvez você não vá conseguir estudar tudo. Então escolha as disciplinas que têm maior peso, as disciplinas que têm mais questões e tente fazer ao máximo questões daquelas questões, revisões sobre aqueles assuntos. E um bom curso preparatório vai te direcionar a isso. Então se você não vai conseguir ver tudo, você vai ter que priorizar o que vê. Infelizmente, o ideal seria que você conseguisse passar por toda a edital, mas a gente sabe que isso dificilmente, nessa etapa, quem está começando vai conseguir. Desejo aí toda a sorte do mundo para você. Se eu não respondi a sua pergunta, me avisa. Agora eu vou falar sobre as notícias de concurso, lembrando que aquelas notícias famosas, Banco do Brasil, Banco do Brasil não, Banco do Brasil já saiu, né? Receita Federal, INSS, tudo eu falo ao final, que são os concursos mais, sei lá, procurados? Não lembro da palavra, mas vamos lá. Defensoria Pública do Estado de Roraima, defensora edital publicado para 80 vagas. Muita vaga, hein? Se você dá área do direito, uma excelente oportunidade. Trenzub em Porto Alegre, edital publicado com salários até 7.800 reais, superior, médio e técnico. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Já está organizando a banca, organizador, já está selecionando, e vai ser concurso para nível médio. Assembleia Legislativa do Ceará. O presidente confirmou que o edital tem um edital em andamento, as provas vão ser em novembro, e vai ter um novo edital. Ele disse que vai sair um outro edital, estamos de olho. Agora algumas prefeituras. Ouro Branco, Minas Gerais, edital com vagas para nível médio, técnico e superior. Diamantino, Mato Grosso, concurso para agente de expensão e médico veterinário. São 28 para agente de expensão e duas vagas para médico veterinário. Máquina Rio Grande do Sul, edital com vagas para nível fundamental. E União da Serra, Rio Grande do Sul, edital com vagas para fundamental, médio e superior. Essas são as principais notícias de hoje. Amanhã tem mais. E vamos falar sobre os concursos populares. Aqueles que todo mundo quer passar. Bom, vamos começar aqui. Receita Federal. Está todo um boato que vai sair a autorização nas próximas semanas. Estamos torcendo. Está solicitado. 230 vagas para auditor e 469 para analista. Todo mundo dizendo que esse concurso vai sair logo. Que o edital vai sair em setembro. Então a autorização deve realmente sair nos próximos dias. Torcendo que seja a verdade. Estamos de olho. E eu acho que é. Tudo indica que é. Algumas solicitações e análises no Ministério da Economia. Banco Central com 245 vagas. CVM 124 e CGO 375. Todos estão otimistas com essa autorização. Mas por enquanto não tem nada de concreto. O IBAMA e o CMBIU também estão lá solicitando autorização. Mas o ex-ministro do meio ambiente diz que seriam autorizados mil vagas. Estamos aguardando. Outro que está lá no Ministério da Economia é o INSS. Também há bastante otimismo. Que esse concurso vai sair entre 2021 e 2022. E foram solicitadas 6.004 vagas para técnico e 1.571 para analista. Técnico lembrando que é nível médio. Polícia Civil do Rio de Janeiro já tem a banca. Sebráspio vão ser 400 vagas para nível médio, fundamental e superior. Logo, logo teremos esse concurso. Polícia Civil de Minas Gerais já anunciou um edital com 688 vagas. E a Polícia Militar de São Paulo solicitou 5.400 vagas. Tudo indica que teremos um concurso ainda em 2021 ou começo de 2022. Essas são as principais notícias de concursos abertos e previstos. Se você tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários. Eu respondo para você amanhã. E se tiver qualquer dúvida, sugestão, só colocar também. E dá um valeu no nosso vídeo. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se no nosso canal. Me ajuda a continuar te ajudando. Valeu e sucesso!